Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando de uma rede de estrelas mais válidas aqui com vocês E hoje estou trazendo... Um quarto que eu não decido Tem um problema que ele se eu sozinho Acaba pulindo Espera ele entrar Ai meu ouvido Não, também está aqui, eu estou gritando aqui na sala Então continuando galera Vamos vir aqui Tá, depois Mas vamos vir aqui Vamos pegar aqui Faz tempo que você não olha o jogador Esse aqui é um episódio de quatro Tanto que você mudou Desde que eu parei de gravar Tipo isso aqui Olha só Olha que mudou Olha, muito triste Gente, eu estou muito feliz Eu tenho Ei, até agora eu tenho um baby Eu tenho um baby aqui Está fedido Vamos ter com a fralda Até com a fralda Até com a fralda Até com a fralda Vou ter com a fralda Vou ter com a fralda Porque quando eu troco a fralda Eu acho que aumenta aqui o vaso sanitário Não me lembro como que isso aumenta Como que isso aumenta? O vaso Não sei Não sei Eu sei que eu vou dormir Essa aqui vai tomar um pé Ela vai adormecendo no banheiro Tanta coisa mudou que eu já tenho personagens novos Mas eu estou com um Acho que até sims Eu estou com um Tá Essa aqui é a minha É É É É É Eu estou com uma fralda 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 Vai cantar, cantar a alma Tá com uma cruz Isso aqui não tá feliz mesmo Vai cagar Beijo Vai limpar e tu mulher precisa o que? Tu vai tomar banho Cantar, cantar a alma E o homem Adormeceram na banheira Vamos vir pro meu último carinho agora O Marcos Twerver Não sei o nome Tá, então começa aqui ao mais próximo Vou pegar aqui minha recompensa diária Por favor não, seja em vão Seja três abóboras Vamos lá pessoal, três abóboras Na... Duas pelo menos Então galera Eu não vou pedir no final do vídeo Eu vou pedir agora Deixe seu like pra nos ajudar Se inscreva no nosso canal Pra não perder mais um vídeo legal Então galera, vamos continuar aqui Eu não sei o que eu vou fazer aqui Porque tipo, tem tanta coisa Eu não posso lutar nas missões Parada aqui num negócio muito louco Eu vou dar uma festa Se eu não conseguir terminar aqui Eu vou terminar em outra parte Tá, vamos dar uma festa aqui Hum... Não nessa casa Não, na casa de rico Vamos na casa do negão aqui Vamos na casa do negão dar uma festa Vamos chamar os carinhos aqui Se eu não terminar hoje Termina amanhã, tá gente? Não se preocupe Não vai acabar o vídeo Vem aqui também Vou comprar uma churrasqueira Deixa esse churrasqueira aqui Não vou convidar todos vocês Porque eles estão muito ocupados Vou convidar só Vou convidar só Bem pouquinho vocês Acho que quatro cenas tá bom, né? Os dois Os donos da casa Minha, já acabou o meu dinheiro O cara é pobre Vou vender Vou ter que fazer na casa do outro sim Pelo menos ele tem mais coisa, né? Então vai ser na casa do outro sim Quando chega lá Galera, quando chega Quando chega lá eu volto Então voltei aqui, galera Deixa eu chamar aqui no cima Já tá tudo pronto Isso aqui já tinha Então não precisamos se preocupar Minha festa vai ser Mas vai ser festa fantasia, né? Já vou trocar o meu senhor aqui Olha a roupa É que eu já fiz um casamento Só que eu não gravei Quando eu fiz o casamento Tá, vamos ver Que roupa ele pode vir? Vai ser uma festa fantasia Então Não Aqui Vou botar o chapéu Assim De bobo Já tem um Um pra festa Tá Esse aqui eu vou esperar Vou deixar ele poderando Agora esses dois Daqui a pouco Daqui a pouco Vocês vão ficar bem felizes Não se preocupem Olhar roupas Vou botar nele Um traje Aqui ó Olha só o que eu vou fazer Vou pegar esse aqui Agora eu vou pegar a calça Vou botar uma bermuda assim A bermuda E o chinelinho O chinelinho havaianos Cadê o chinelo havaianos? Não tem chinelo havaianos não Só tem cindelinho havaianos Vamos deixar uma cindelinha azul Aí ó Tua fantasia Vai ali sentar Poderá também Agora tu mulher Não Tu não O homem Vai apoderar Olhar roupas Olhar roupas Vem com uma camiseta Bem legal Vem com essa E agora com que calça Tu vai com Aí Galera Não vou conseguir terminar esse vídeo Hoje Então Deixa o seu like E se inscreve no canal Que eu vou fazer a continuação Da festa fantasia Então galera Fui até o próximo vídeo Tchau Tchau